Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias, aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é quarta-feira e eu vou estar com você até 7 horas e 40 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos um momento empresarial com o Aníbal Bianchini, tem o Pastor Amil, que vai falar um pouquinho sobre o evento que vai acontecer lá na cidade de Paissandu, o meu amigo, o meu irmão, Ademir Vanzo, vai falar sobre um evento importante que vai acontecer no Dia do Trabalhador aqui em Maringá. Temos também a Tarsis e muito mais. Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Bão demais estar com você, fazer parte do seu dia a dia, te deixar bem informado. Vamos ao mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. A soja na região da Cuca Mar, R$ 113,00, a saca de 60 kg. Já o milho, R$ 48,00 e o trigo, R$ 65,00. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Estou recebendo aqui no estúdio o meu amigo, meu irmão, Ademir Vanzo. Está de boné hoje, hein? Bom dia. Bom dia, Carlinhos. Você viu que bonito o boné? Eu vou pegar o meu também. Não filma eu não, vai no Vanzo aí. Mostra a camiseta também, né? Vou botar o boné aqui também. Bom dia, Carlinhos. Bom dia aos telespectadores do Paraná Notícias e da TV Banho de Maringá. Ah, rapaz. Um evento importante, bacana, que vai acontecer no Dia do Trabalhador, né, Ademir? Vamos divulgar, né? As inscrições já estão fechadas ou não? Sim, Carlinhos. Duas semanas antes do evento a inscrição já tinha acabado, né? Vale ressaltar que o evento é dia 30 agora, dia 30 de abril a 1º de maio. No Dia do Trabalhador, um dia de festa. São 16 equipes, o dia todo lá de futebol. Também vai ter a parte de recriação, brinquedos para a criançada, além da praça de alimentação e shows todos os dias. Shows todos os dias? Todos os dias. Na terça-feira, dia 30, a partir das 19 horas, o Tiago Ferreira começa tocando lá. No dia 1º, que é o Dia do Trabalhador, o dia maior da festa, que vai se estender o dia todo, vai ser com a Thaís Vono a partir das 12 horas. Nossa, canta demais essa menina, eu sou fã dela, hein? É, você está convidado, eu espero você ir lá e toda a audiência da Band Maringá. Eu vou estar lá, rapaz, a Band é parceira do evento, olha que coisa linda. Filma aqui a TV Maringá, agradeceu o nosso diretor, o Amado, que autorizou o Júlio. Nós somos parceiro do evento e ia ser muito legal. Então, o evento é no dia 1º, o dia todo, né, Ademir? Isso, no dia 1º, o dia todo. Lembrando que quem puder levar um quilo de alimento lá no dia do evento, tanto no dia 30 quanto no dia 1º, vai ter o nosso pessoal lá arrecadando esse alimento para doar para as entidades carentes. Caramba, que legal. Praça de alimentação, vai ter mais algum parque, diversão, alguma coisa? Vai ter, Carlinhos, vai ter o espaço Kids, que vai ser ali, vai ter brinquedo não só para as crianças, como para os adultos também. Então, lá vai ter a praça de alimentação, vai ter o espaço Kids, né, os brinquedos também para os adultos, além do dia todo de esporte, de futebol para a comunidade, não só do Jardim Alvorada, como de Maringá e região. Amigos da Alvorada, que faz um trabalho brilhante, vocês estão reorganizando lá a questão do centro de eventos, teve recursos que vocês trouxeram, conseguiu para o salão comunitário lá, né, Ander? Pois é, Carlinhos, inclusive obras que começaram essa semana, né, recursos do deputado federal Zeca Dirceu e também do deputado Ricardo Barros, né, recursos que estão sendo colocados no salão comunitário, estavam numa situação de abandono por uma grande briga judicial que percorreu por muito tempo, uma conversa com o vice-presidente Mário Verri da Câmara e o presidente Mário Rossocaua, uma união, tanto com o município, a prefeitura e a Câmara de Vereadores, a gente conseguiu tirar isso do papel. Então você vê que hoje convidar a galera do Jardim Alvorada, quer dizer, de Maringá e de região, pode participar do evento o dia todo lá, vai ter o jogo, a Band vai estar cobrindo alguns dos jogos lá, vai ter transmissão ao vivo, vai ser bem legal, né? É legal, falando nisso, aqui pelo YouTube da Band, vai ser transmitido ao vivo todos os jogos do dia 1º. Então, a partir das 8 da manhã, a transmissão é pelo YouTube da TV Band Maringá, que as pessoas podem acompanhar. São 16 equipes, uma chave de 4, chave de 4, não entendo muito direito esse trem aí, mas é uma chave de 4 e o mata-mata começa em torno de meio-dia, então vai acabar em torno de umas 5 horas da tarde. No dia 30, vai ser só a primeira rodada do torneio. E no final, lembrando, Carlinhos, também, que além disso, o torneio lá vale grana, né? São 6 mil reais em dinheiro. Então, primeiro lugar, 3 mil reais, segundo lugar, 2 mil reais e terceiro lugar, mil reais. E assim, a parceria com a Band, no boneco, mas também com a nossa Maringá FM, que é top demais, a rádio dos nossos amigos lá. Parabéns pelo evento, que o povo participe. Um dia importante, dia do trabalhador, né, Ademir? Com certeza, além de ser um dia importante, um dia de alegria e de festa para toda a comunidade. Então, você é nosso convidado. Dia 30, a partir das 19 horas, começa o nosso evento. Se estende ao dia 1º até o final do dia. Ademir, obrigado, meu irmão. Um abraço e esperamos vocês lá. Você continuou na assessoria do deputado Zeca Dirceu, o trabalho continua lá. Estamos lá, Carlinhos. Estamos lá, correndo, visitando a região, trazendo recursos para toda a região, não só para Maringá. O deputado tem o mandato estendido por todo o estado, atendendo os 399 municípios. E aqui nessa região da Muzep, da Amuv, é onde eu coordeno, trazendo muitas novidades. Isso aí, a gente trouxemos recentemente. A gente veio aqui trazer 700 mil reais para Santa Casa de Maringá, 1 milhão de reais para o Hospital Cristo Rei, de Mandaguari. Trouxemos 150 mil reais para a saúde de Iguaraçu. Enfim, são inúmeros recursos que o governo federal vem trazendo e o deputado Zeca Dirceu também trazendo de emendas individuais para os municípios. Eu fiz um banho de entrevista com o deputado Zeca Dirceu e lá ele explicou, inclusive porque ele nunca atendeu o Maringá. Em respeito político ao deputado Enio Verri, agora que é nosso diretor da Itaipubi Nacional, um dos diretores, que é uma parte do Brasil e outra internacional, ele respeitando a questão política, nunca entrou em Maringá, mas agora ele vai atender Maringá, né, Ademir? Pois é, eu estou na segunda legislatura com o deputado Zeca Dirceu. Na primeira, eu moro em Maringá, eu moro no Jardim Alvorada, então a gente nunca intensificou as ações do mandato para Maringá com uma questão cordial, né, um acordo, como o deputado até falou na entrevista com você, o Enio nunca pediu isso, mas por uma questão de respeito, uma questão de ética e por o Enio representar bem a região de Maringá e ser do mesmo partido, então a gente nunca fez essa atuação intensificada. Nos últimos, nesse último ano para cá, a atuação aumentou muito grande, aqui não só em Maringá quanto na região, com essa saída do Enio, né, mas isso foi conversado entre o deputado, até então, Enio Vé e o deputado Zeca, o deputado Enio abriu as portas de Maringá, né, para que continue o trabalho, inclusive, trazendo recursos que já era, que ele já havia, ele ia trazer, o deputado Zeca vem trazendo o nome do deputado Enio, né, Então, o Enio, ele saiu para ir para Itaipu, na realidade, ele ampliou o trabalho dele, que hoje ele atende os 399 municípios, mais 32 no Mato Grosso do Sul, pela Itaipu Binacional. Legal. Irmão, obrigado, viu? Obrigado você, Cardinho, sempre à disposição. Ficou bem de boné, o moleque, né? Deixa eu falar com você, em meia tantas incertezas dos últimos dias, a única certeza que nós pais temos é que nossos filhos precisam de educação em qualidade, e para isso, o Colégio Angle está preparado. Agora nós vamos ao momento empresarial com Aníbal Bianchini. Bom dia muito especial para você que está aqui nos acompanhando em mais um Momento Empresarial. Eu sou Aníbal Bianchini e convidei hoje o Luiz Felipe para falar um pouquinho sobre uma modalidade diferente que as pessoas estão fazendo quando pensam em imóveis aqui em Maringá e na nossa região. Então, para começar aqui, primeiramente, bom dia, Luiz Felipe. Bom dia, Aníbal. Bom dia, pessoal. Sou o Luiz Felipe, sou corretor de imóveis, já faz cinco anos que eu estou no mercado imobiliário e vamos trocar esse papo aí. Convidei aqui o Luiz Felipe, então, para falar sobre locações de curta duração. Luiz Felipe, o que quer dizer locação de curta duração? O que ela difere de uma locação normal de imóvel? Então, Aníbal, a locação normal, ela sempre foi a mais utilizada pelos investidores, investidores de imóveis e com o tempo, com a tecnologia, a gente foi avançando e criando outras modalidades, daí surgiu a locação de curta temporada. É uma locação que tem um contrato menor, então, geralmente, uma locação normal e tem um contrato de três anos, um ano, essa locação, ela vai ter aí ou dia, ou mês, como for da vontade do cliente, exatamente. E nesse caso que você comentou, a gente normalmente recorre às imobiliárias para fazer esse trabalho. Esses de curta são também imobiliárias ou é por plataformas digitais? Como que tem sido feito? Olha, atualmente, a locação de curta temporada, ela é mais procurada por plataformas online, Airbnb, Booking, entre outros, mas é um mercado que as imobiliárias maringaenses estão começando a olhar também, estão começando a botar o seu pezinho ali. Então, atualmente, se você precisar, você pode recorrer tanto às plataformas online e também pelas imobiliárias. E, Luiz Felipe, essa parte, por exemplo, a gente sabe que, às vezes, o receio, o que o pessoal gosta do modo convencional é a segurança, de você alugar um imóvel e poder, às vezes, ter ali cinco, eu mesmo moro num apartamento alugado, já estou ali há seis anos, e isso gera uma certa tranquilidade para o proprietário, para todas as partes. O que você vê, até como investimento, você hoje aconselha a pessoa buscar um contrato mais longo ou arriscar e fazer esses de curta? O que está compensando mais para o investidor? Olha, depende muito do seu perfil de investidor em mercado imobiliário, como é um mercado antigo, é um investimento que já faz bastante tempo, tem pessoas mais velhas no mercado, eles têm preferência pela segurança, mas a gente, com essa nova modalidade, busca sempre rentabilizar o seu imóvel da melhor forma. Então, a segurança, ela é sempre boa para um cara, para um investidor que quer ter o aluguel caindo todo mês ali, mas você pode arriscar aí, alocar por temporada e duplicar a tua renda aí, é uma opção. Eu vejo que muita gente que viaja muito, igual quem mora na praia, tem muita gente que mora na praia e o pessoal viaja, gosta mais de ir na praia em períodos de temporada, por questões de férias escolares e etc. E aí ela acaba alocando o próprio apartamento só nas temporadas. Isso já está acontecendo aqui em Maringá também, pessoas que moram no imóvel e põem ele para alugar num período de férias, num período de viagem maior? Olha, com certeza está acontecendo, Aníbal. É um mercado que agora a galera está começando a olhar com os melhores olhos e, assim, além de ter essas pessoas que viajam e botam ali, vão viajar um mês, vou deixar meu apartamento para alugar, tem os investidores que agora estão olhando a finco nessa modalidade de investimentos, então acabam comprando apartamentos, imóveis, somente para locação de temporada. Então, não é nenhum imóvel que, ah, vou viajar, vou ficar um mês fora, vou botar para alugar. Vou comprar esse imóvel para ficar 12 meses do meu ano alocando por temporada. E quem opta por essa opção tem que entregar o imóvel já todo mobiliado, com talher, até roupa de cama? O que tem acontecido na prática aí, Luiz Felipe? É como você vai viajar aí, vai viajar para a praia, aluga seu apartamento, você quer estar com tudo mobiliado, cama tudo certinho, roupa de cama, TV, Netflix na TV, então a locação por temporada é a mesma coisa, seja lá na praia, seja aqui em Maringá, só vai mudar o público-alvo, né? Em vez da pessoa que está querendo ir para a praia aproveitar para a família, por exemplo, aqui na nossa cidade de Maringá tem vários empresários, várias pessoas que vêm fazer um mestrado, um doutorado, vão passar um mês aqui, três meses, uma semana, eles já não querem ter problema nenhum, já vêm para um Airbnb, para um apartamento, para uma locação de curta temporada, que eles sabem que é só chegar, deixar a roupa ali no cabide e aproveitar o imóvel. Normalmente, um imóvel, quando vai pensar em aluguel, a gente pensa em 0,5% de retorno sobre o capital. Essa modalidade, quanto normalmente se espera de retorno sobre o capital investido? Olha, aqui em Maringá, como o nosso mercado é um mercado muito quente, ele é um centro imobiliário do país mesmo, Maringá se destaca de todas as cidades, então aqui a gente está falando de imóveis que vão de 0,3% de rentabilidade até 0,5%, que é uma ótima rentabilidade. Você, botando o teu apartamento ou teu imóvel para curta, para a locação de temporada, você pode atingir aí de 0,8% até 1,2%, como alguns clientes nossos conseguiram lá. Essa porcentagem você considera o ano inteiro, pensando que vai ficar alguns períodos sem alugar, ou seria apenas sobre o período locado? Não, essa porcentagem eu posso dar uma média aí que você pode conseguir, de 0,8% a 1% de média por mês, fechando a média anual do teu imóvel. Então é um ótimo investimento, com certeza, para quem está disposto a se arriscar. Também só complementando aqui, Aníbal, tem dias que vão ficar vago, tem dias que não vão locar, mas aqui em Maringá, se você acerta o investimento, se você sabe o que está fazendo, ou você tem um ótimo consultor de imóveis para fazer isso, teu apartamento, teu imóvel de curta locação aí, vai ter de 85%, 90% até 100% de locação em todo ano. E você, como um jovem que está nessa área, você já está pensando em começar a alugar imóvel no Metaverse também, ou ainda está muito cedo para isso? Olha, eu sou um jovem, Aníbal, que sou meio jovem do passado, então não sou muito ligado ainda nessas coisas de tecnologia, eu gosto do negócio físico, então imóvel para mim é bater na parede, bater no tijolo, e fechar o contrato no papel. Que legal isso, Felipe. Te agradeço muito ter vindo, quem quiser continuar esse papo com você, como entrar em contato? Estamos lá na Imobiliária Meta, rua Nel Alves Martins, 2978, chega mais, vamos lá tomar um cafezinho conosco. Meta já é sugestivo, hein? É, nossa meta é a sua confiança. Que legal, te agradeço muito ter vindo aqui, e esse foi mais um Momento Empresarial. ...comercial, que tem vários endereços em Maringá, tem no Shopping Avenida Center, que fica aberto até as 22 horas. Tem um VTzinho aí, não é, Índia? Toda mãe merece brilhar com presentes da ótica comercial, kit relógios feminino Lince em até 10x de R$19,90, corrente com coração em até 10x de R$53,90, armações de óculos Michael Kors, a partir de 10x de R$68,90. Relógios feminino Lince, linha Urbã, em até 10x de R$28,00. Óculos de sol de várias marcas e modelos com até 40% de desconto. Ótica comercial em Maringá, Sarandi, Mandaguaçu e Paissandu. É top demais, a dona Grazi pediu para avisar que na compra, você comprando na ótica comercial, sua mãe concorre a uma sexta de café da manhã. Dia das mães é bom demais, né? Estou recebendo o meu amigo, o meu pastor, amigo, irmão, Milton Júnior, falar de um evento bacana que vai acontecer na cidade de Paissandu. Bom dia, Milton, tudo bem? Bom dia, meu amigo aí de casa, uma quarta-feira abençoada para vocês. Vai ter um evento bacana lá, até tem um cartaz aí, meu dia, você consegue colocar para mim? Aí, ó. Isso. Juntos pela fé. Juntos pela fé, um evento realmente para vivermos esse momento importante na presença de Deus, ressaltarmos a necessidade da fé. E no dia 26 vai estar conosco ali, esta mulher de Deus, cantora Valesca Maísa, vai estar adorando ao Senhor. Um evento aberto ao público. Vai ser no centro de eventos lá em Paissandu, né? Isso, lá no centro de eventos, na Avenida Ivaí. E vai ser por que unidos na fé, pastor? Porque este é o evento da sexta, e eu quero ressaltar aqui, deixando o convite para todas as igrejas evangélicas, para todos os pastores também da região que estiverem, chega lá, me procura, porque nós vamos levantar um momento de clamor. Mas na quinta-feira à noite, vai estar também um ícone da música brasileira, né? O padre Fábio de Melo, adorando a Deus, juntamente com os nossos irmãos católicos. Então, na quinta-feira... Não, na quinta-feira o padre Fábio de Melo, e na sexta-feira... Ah, na quinta o padre. Isso, e na sexta-feira a cantora Valesca Maísa. Lembrando que é aberto. Acho legal esse trabalho da igreja católica, e também, sei lá, como presidente da ordem, dessa união, né? Sim, é em prol da fé, né, Carlos? Nós temos a fé em um só Deus, em um só Senhor, em um soberano Deus que governa todas as coisas, e nada mais importante do que ressaltar a necessidade de estarmos mais próximos de Deus, e esse é um evento com este intuito, de aproximar realmente as famílias, aproximar realmente as pessoas ainda mais de Deus. O desejo do nosso coração é que o máximo de pessoas possíveis estejam ali para podermos adorar ao Senhor juntos, e, claro, levantar um clamor em prol das famílias. Então, quinta e sexta-feira, às 21h30min. E no sábado, fica aqui também o convite, Carlos, a partir das 19h30, nós estaremos ali, será um momento de apresentação das igrejas locais, das igrejas de Pai Sandu e de Água Boa. Nós já fizemos um cronograma de apresentação de Ministério de Dança, Ministério de Teatro, Ministério de Louvor, então, todas as igrejas de Pai Sandu e Água Boa estarão reunidas no sábado, no mesmo local, a mesma estrutura de palco, estrutura de som, estrutura de iluminação, nós vamos viver um momento de comunhão entre as igrejas evangélicas de Pai Sandu. Será um momento em que os nossos artistas locais, aqueles que adoram ao Senhor no nosso convívio, estarão também engrandecendo o nome do Senhor. Então, fica aqui o convite a todos os pastores, a todos os evangélicos, a todas as igrejas, para a sexta-feira e, claro, para o sábado também, para estar ali conosco, nesse momento de oração, de intercessão. Nós vamos encerrar o sábado, Carlos, levantando um clamor pela nossa cidade. Ô, pastor, que legal essa proximidade das igrejas, né? Depois que você assumiu a Ordem dos Pastores, antes você acha que era o pastor Enos, né? Houve uma união muito grande dos pastores. Hoje a Ordem dos Pastores conta com quantas igrejas? Nós somos em 65 igrejas e, mensalmente, nós nos reunimos, nós chamamos de Café dos Pastores, inclusive, segunda-feira passada, agora, nós tivemos um, em torno de 40, 45 pastores, no mínimo, ali, nesse momento de comunhão. A gente adora o Senhor, ouve sempre uma palavra, né? Sempre alguém vem ministrar para nós, depois a gente tem aquele cafézinho gostoso ali, entre os pastores. Outra coisa, você tem um projeto lindo, que é o Projeto Dínamos, que atende 150 crianças hoje? É essa média, 150, 160. Projeto gratuito, que todo sábado você treina as crianças, e mais que isso, né? Doutrina elas no esporte, né? Sim, é. O nicho maior do Projeto Social é o esporte, e nós trabalhamos, claro, a disciplina, e o temor a Deus também, dentro do Projeto Social. Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã, no Complexo do Bela Vista, Projeto Social Dínamos, além da atividade esportiva, né, Carlos? Nós trabalhamos muito nessa questão da disciplina, mas nós também prestamos assistencialismo para as famílias. Então, as famílias cadastradas no nosso Projeto Social estão sempre sendo assistidas de perto. Que legal. Pastor, vamos fazer o convite de novo, então. Juntos pela Fé, quinta, sexta e sábado, agora, né? Perfeito. Na quinta-feira, o ícone aí da música brasileira. Então, amanhã já começa o Padre. Padre, o Padre de Melo, vai estar lá, adorando a Deus, e, na sexta-feira, a Valesca Maísa é um presente de Deus para a nossa região, Carlos. Hoje, a agenda dela é como a do Padre Fábio de Melo também, né? É muito apertada a agenda dela, e nós conseguimos aí essa abertura para estar aí conosco. E no sábado, aquele momento de comunhão e adoração entre todas as igrejas de Pai Sandu. Então, fica o convite, não só para Pai Sandu, mas eu vi que, por exemplo, a Ordem dos Pastores de Pai Sandu teve um evento em Dr. Camargo, e vocês foram lá, né? Isso é muito legal, né? Sim. Aqui também, na UPEN, né? Sempre esse elo de comunhão, né? As ordens, né? Dos pastores sempre unidas. Apucarana, Marialba, já tem caravana da região confirmada, de Mandaguaçu, Mandaguari, Jandaia. Nós vamos ter um público abençoado, com certeza. Toda a região vai estar adorando ao Senhor conosco. Eu não sei como está seu tempo. Você está com o tempo livre, hein, não? Você consegue ficar para o final do programa, fazer uma oração para a gente, hein? Claro, isso é uma honra. É uma alegria enorme. Então, você espera aí, meu pastor, para fazer. Porque, assim, precisamos demais do Espírito Santo, colocar Deus na vida, amor. Às vezes, a gente ama pouco. A gente precisa amar mais os irmãos. Então, você volta daqui a pouco fazer oração, tá bom? Você já conhece o Viveiro Terra Viva? Pois é, lá no Viveiro Terra Viva, você encontra tudo o que você precisa para o seu jardim, para a sua casa, para a sua chácara e muito mais. O local conta com uma grande variedade de plantas frutíferas, ornamentais e uma centena e dezenas de opções de flores. E também terra vegetal própria, tá? É produzido por eles mesmo, é muito boa. E tem também aquela terra própria para cuidar da rosa do deserto. Lugar amplo, agradável, com estacionamento próprio, fácil de acesso. Você descendo ali para o Catuaí, não tem aquele trânsito louco. É bom demais. Na Paranavaí, 972, na Zona 6, tá bom? E se eu quero mandar agora, Dia das Mães, quero mandar um presente para minha mãe. Rapaz, a mãe gosta de uma flor, você pode encomendar a flor, nós entregamos para você. 4-4-9-9-14-6-7-15, Viveiro Terra Viva. Sua melhor opção de Maringá e região é demais. Gente, eu vou lá, estou estressado, eu vou lá. E é, sabe, saio, sabe, mais tranquilo. Traz uma matéria, o governo do Paraná lançou a rota para promover o turismo sustentável no litoral paranaense. Essa região de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, que a gente chama do coração da Mata Atlântica, vai ser divulgada para todo o planeta, porque a empresa é uma empresa que atende o mundo inteiro. Então, para nós, é um potencial gigante de atração de mais turistas para o Estado. O Paraná já fechou o ano passado, segundo o Ministério do Turismo, como o Estado que mais cresceu no turismo do país, crescemos 27%. E isso é geração de emprego, porque o turismo é o setor da economia que talvez gere mais emprego, porque você pega o setor da gastronomia, os restaurantes, as pousadas, o setor da hotelaria, o setor de transporte, táxi, vans, enfim, acaba gerando muito emprego esse setor. Então, para nós, é um motivo de muita alegria estar firmando essa parceria. É um dos primeiros estados do Brasil que está fazendo essa parceria nesses moldes, né? E além de outros eventos que vão acontecer no litoral. Vai ser divulgado nos próximos dias uma grande maratona de uma marca também mundial que vai fazer no nosso litoral uma corrida. Então, a gente está conseguindo atrair bons investimentos, né? Nós já tivemos aí os navios de cruzeiro que o Paraná nunca tinha tido desde dezembro até março. Um navio por semana de turista trouxeram mais de 30 mil turistas para o nosso litoral. Então, acho que a gente está conseguindo, com muita criatividade, com muito trabalho e planejamento, fazer com que o litoral do Paraná possa ser um dos pontos turísticos mais importantes do país. Então, tem um portal, essa construção desse portal foi em conjunto, em Veste Paraná, com o Airbnb. Então, nesse portal, que vai estar disponível lá no site do Airbnb, o visitante vai poder conhecer todos esses atrativos. A construção do Airbnb foi em conjunto, os profissionais do Airbnb em conjunto com os profissionais, em Veste Paraná, em conjunto com a comunidade. Então, a gente se juntou para criar essa rota. Então, é um compartilhamento de conhecimentos muito interessantes, conhecimentos tradicionais dessas comunidades tão importantes, dessas pessoas que preservam esse bioma e que agora entendem também que o bioma é um grande ativo econômico e é dali que a gente pode, que a Mata Atlântica pode ser a protagonista do desenvolvimento econômico dessa região. Bem, olha, ter o Airbnb como uma empresa mundial olhando para o Paraná já nos causa muito orgulho. E essa rota, interligando esses três municípios, certamente vai potencializar o turismo e trazendo desenvolvimento sustentável, inclusive, desenvolvendo economicamente e continuando com a conservação do meio ambiente, que é esse ativo, essa produção de natureza. A gente produz bens e serviços, por que não vender experiências na natureza, com a floresta de pé, gerando renda e emprego. Então, o significado disso é enorme. É valorizar o que nós temos desse ativo ambiental, é produzir a natureza e ganhar com isso, é gerar renda e emprego, é desenvolver a região, é capacitar esses moradores, essas pessoas que moram em torno da floresta e mostrar que desenvolvimento e conservação andam juntos. Agora, um olhar diferenciado. O grande coração da Grande Reserva da Mata Atlântica. Nós estamos a menos de 10 minutos do maior maciço de Mata Atlântica preservada do mundo. Está exatamente aqui nessa região. E essa campanha, agora, vem para dar visibilidade a essa beleza natural que sempre esteve aqui, com uma biodiversidade extraordinária. Sem dúvida nenhuma. Porque o turismo é quando você cria o deslocamento de PIB. Quando o dinheiro sai de uma cidade para outra, de um estado para outro, ou de outro país para outro. Senão, você tem apenas um belo lugar para ser visitado. O turismo é quando você consegue gerar emprego, renda, criar empresas, transformar esse atrativo natural em um negócio. Gerando emprego, renda, melhorando a vida das pessoas. A diferença é que esses negócios são criados em cima de bases sustentáveis. E para que isso aconteça, é muito necessário. Infraestrutura, marketing, mídia e divulgação, e treinamento e capacitação. Então, é em cima desses três eixos que nós vamos desenvolver o turismo sustentável aqui no litoral e nas cidades históricas e Curitiba. Então, assim, são várias ações em sequência. Não é só divulgação no Airbnb. O Airbnb é uma porta. Qual a primeira demanda para o empreendedor? Ele ter gente procurando. Tendo procura, a gente começa a melhorar. Então, essas ações que estão vindo atrás dessa divulgação é o que vão estruturar realmente toda essa ação. Então, a gente vem com muito bons olhos, porque tendo procura, a gente melhora. Isso que era difícil, a gente atraía as pessoas. É o desafio do litoral, é atrair as pessoas para o litoral. Então, a gente está conseguindo esse link feito pelo Estado. É excelente, é isso que a gente precisava. Pois é, que legal. Importante demais investir no turismo. E o Paraná é um estado maravilhoso, cheio de cachoeiras, de mata atlântila, de mar. É demais. O Paraná, rios maravilhosos. Vou mandar um abraço para o Luciano, lá da Vila Vardelina. Luciano, abraço, meu irmão. Nós vamos ao intervalo comercial, mas já voltamos com mais informações para você. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias. Bom estar com você, fazer parte do seu dia a dia, te deixar bem informado. É bom saber que você está me assistindo. Eu já estava conversando com um apresentador da outra TV aí, ele falou, Carlinho, não perca o programa. Não vou falar o nome, porque vai ficar chato, que é da concorrente. Mas ele assiste o Paraná Notícias todo dia, ó. Aquele abraço, meu irmão. Você já foi daqui, rapaz. É bom demais. Vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. O dólar no comercial, R$ 5,15. Já o euro, R$ 5,51. A Libra fechou o dia de ontem em R$ 6,41. Mercado financeiro. Vamos dar um pulinho em Paranavaí. Ô, Rildo, como é que estão as coisas por aí, meu irmão? Alô, Carlos. Alô, amigos do Paraná Notícias. Informações de Paranavaí região. Em Paraíso do Norte, homem é morto a tiros. Um homem de 31 anos morreu após ser baleado no centro de Paraíso do Norte. De acordo com a polícia militar, a solicitante disse que um indivíduo encapuzado chegou em um Chevrolet Corsa, atirou várias vezes contra a vítima e fugiu. O homem não resistiu, morreu no local. O IML de Paranavaí fez a remoção do corpo. A polícia investiga esse caso em Paraíso do Norte. Já em Paranavaí, o motorista de aplicativo é vítima de tentativa de roubo. O motorista de aplicativo foi vítima de tentativa de roubo no Jardim Los Angeles, em Paranavaí. Segundo a PM, a vítima, o homem de 42 anos, disse que fazia uma corrida para dois homens quando eles deram voz de assalto usando uma faca e também um revólver. Ainda conforme a polícia militar, o motorista entrou rapidamente em um posto de combustíveis para escapar. Pessoas que estavam no local conseguiram imobilizar um dos suspeitos que foi identificado e levado à delegacia. Ele tem 18 anos. São informações de Paranavaí e região para o Paraná Notícias, repórter Rildo Vienda. Rildo, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. O cara é do bem, cara. Faz um trabalho brilhante lá na cidade de Paranavaí. Agora chegou a hora de falar de quem deixa a sua refeição muito mais deliciosa. É hora de falar da canção. A canção tem uma linha completa dos melhores produtos que deixam o seu dia muito mais saboroso. Pensou em empanados mais crocantes por fora e suculentos por dentro? A canção tem. Os melhores cortes de frango congelados que deixam qualquer receita muito mais deliciosa? Pois é, a canção tem. E você encontra os produtos da canção nos melhores supermercados de Maringá e região. É demais. Experimente os produtos da canção e surpreenda-se. É pão, rapaz. Só de pensar, dá água na boca. É suculentinho assim, sabe? Por dentro, mas por fora bem crocante. O Bruno? O Bruno. O Bruno. O Bruno. O Bruno. E eu também, né? Se fosse só o Bruno, quem é que não gosta? Ô Bruno, você gosta, Bruno? Isso é bom, hein? É bom. Agora nós vamos receber a Tars com o momento de empreendedorismo do programa. Tars com o Brasil. Todos nós conhecemos há nove anos. Muito bom dia. Seja bem-vinda, Marta. Bom dia, Tars. Bom dia a todos. Estamos aqui para falar do Nota Paraná. Vamos lá, então. Começa falando como é que surgiu e por que foi criado, então, o Nota Paraná, Marta. O Nota Paraná foi criado para combater a sonegação fiscal. Então, quem pedir a nota fiscal, colocar o CPF, tem uma série de vantagens, participa dos sorteios mensais, recebe parte do imposto que paga na nota e é beneficiado de várias maneiras, né? Porque quando há arrecadação de impostos, em tudo que nós compramos, nós pagamos impostos. E quando colocamos o CPF na nota, todo esse imposto, essa arrecadação é revertida em serviços públicos à disposição da população. Ô, Marta, e para quem também faz esse registro na nota fiscal? Eu sei que tem benefícios, tem prêmios, tem sorteios. Conta para a gente como é que é o benefício imediato, né? Para aqueles que fazem esse registro no Nota Paraná. Isso mesmo, todos os meses o programa devolve 30 milhões de reais. 25 milhões é aquela parte do imposto que nós pagamos, né? Então, quando o lojista recolhe o imposto, quem colocou o CPF na nota ou doou a nota fiscal para uma instituição, recebe parte desse imposto de volta. Essa soma é de 25 milhões de reais todos os meses. Fazendo o cadastro, você consegue transferir o seu crédito para a conta bancária e marca ali que você deseja participar dos sorteios mensais. Todos os meses, 5 milhões de reais, são realizados três sorteios, viu, Tarsis? Os sorteios são realizados aqui em Maringá, na Receita Estadual de Maringá. Todos estão convidados, vocês podem participar dos sorteios, inclusive presencialmente. Os sorteios são transmitidos pelas redes sociais da Secretaria da Fazenda e do Nota Paraná. Mas se você desejar, teremos o maior prazer em receber você aqui, como fez da última vez, do último sorteio. Nós recebemos um consumidor aqui para participar, para entender, porque dizem que falam tanta coisa desse Nota Paraná. Será que é verdade mesmo? Será que ele fiscaliza a pessoa? Será que ele entrega mesmo um milhão de reais? É verdade sim. Espero você aqui no próximo sorteio, dia 9 de maio, aqui na Receita Estadual de Maringá. Olha só, você sabia que você tinha a possibilidade de ir lá acompanhar de perto esse sorteio? Que bacana. Parabéns pela iniciativa aí da Receita Estadual. Já que você tocou nesse assunto de fiscalização, existe sim um mito muito grande, né, de que tudo isso é para fiscalizar, tudo isso é para saber o consumo e tudo mais. Conta um pouco para a gente sobre esse mito, né, de as pessoas acreditarem realmente que elas estão sendo fiscalizadas pela Receita, pelo simples fato de colocar o CPF nas notas fiscais. De maneira nenhuma, o consumidor, o comprador é fiscalizado por colocar o CPF na nota. Mas não tem problema, não quer colocar o CPF, tem medo de colocar, não tem problema. Você pode pedir a nota fiscal, doar para uma instituição. Porque se fosse para fiscalizar o comprador, seria obrigatório colocar o CPF. Não é. Se fosse para fiscalizar, seria no cartão de débito, no cartão de crédito, no PIX. Então, os órgãos públicos têm outras formas de fiscalizar. Não precisa pagar tantos valores, tantos milhões. O programa já devolveu 3 bilhões de reais. Imagina ter que pagar 3 bilhões de reais para fiscalizar o cidadão. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido fiscalizar quem coloca o CPF e não fiscalizar quem não coloca o CPF. Então, fica tranquilo, faça a sua compra, peça a nota fiscal. O que você não pode é comprar sem nota fiscal, porque você está pagando imposto em tudo que você compra. E quando você não pede a nota, você não tem a segurança, você não tem a educação, você não tem serviços públicos. E quando você não pede a nota, o valor de imposto não vai para o cofre público. E não indo para o cofre público, a gente também não tem a contrapartida dos nossos impostos na educação, na saúde e tudo mais. Eu sei também, Marta, que o Nota Paraná tem uma veia social. Ele acaba ajudando também algumas instituições de caridade. Eu gostaria que você falasse disso também e daquela possibilidade, daquele contribuinte que não quer colocar o CPF na nota, mas que ele pode fazer uma doação automática. Essa é uma novidade, né? Conta um pouco para a gente sobre isso. Implantamos no Nota Paraná, agora em 2023, a doação automática da nota fiscal. Como funciona? Então, a cada vez que você colocar o seu CPF, só que você não consegue atingir o mínimo de R$ 25,00 para transferir para a conta bancária, ou você está devendo para o governo, seja multa de trânsito, IPVA, Sanepar e Copel, você não consegue resgatar o dinheiro do Nota Paraná. Se você é impedido de resgatar, doa seu crédito para uma instituição, acesso ao aplicativo do Nota Paraná ou site e marca lá que você deseja cadastrar a doação automática. E assim, a cada compra que você fizer, uma instituição será beneficiada com a sua doação. Mas se você quer participar dos sorteios, você não quer fazer a doação automática, não tem problema. Quando você comprar, não colocar o CPF, você coloca a nota fiscal na urna, lá no comércio, lá no supermercado, as instituições cadastradas vão recolher essa nota fiscal e destinar para recursos, para manter as suas atividades. Até agora, as organizações sociais já receberam R$ 409 milhões do programa Nota Paraná. Então, é muito importante pedir a nota fiscal e doar também para uma instituição de sua preferência. Eu tenho certeza que nos mercados que você frequenta, você já viu uma caixinha de recolhimento dessas notas fiscais, de alguma instituição de caridade. Então, é isso. Independente se você vai colocar o seu CPF na nota para você ser beneficiado diretamente, ou se você não vai colocar, que você beneficie, então, essas entidades. Olha só quanto ela falou, né? R$ 400 milhões foram revertidos para essas instituições. Vamos falar, então, Marta, dos valores. Quanto quem coloca o CPF na nota pode efetivamente ganhar? Para a gente incentivar o pessoal que está nos assistindo a colocar o CPF na nota. Boa pergunta. É uma das perguntas que nós mais recebemos via atendimento. Já vou deixar aqui o nosso WhatsApp, que é o 44, aqui de Maringá, 98831-9499. Se você tem dúvidas sobre o Nota Paraná, pode mandar uma mensagem para esse nosso WhatsApp. E você vai ganhar dependendo do recolhimento do imposto da empresa. Se a empresa recolher imposto, parte volta para você, parte fica para o governo. Mas se a empresa não recolher imposto, essas compras geram bilhetes para os sorteios mensais. É assim que funciona, tá, Arsys? Muito legal. Marta, quero agradecer imensamente você estar aqui esclarecendo tantos mitos, tantas coisas que se fala, como você mesmo trouxe para a gente. Quero deixar aqui o Empreende Maringá à sua disposição, para trazer sempre as novidades aí do Nota Paraná. Muito obrigada, boa sorte. Próximo sorteio, dia 9 de maio, são gerados aí quase 30 milhões de bilhetes. Mais de 3 milhões e 100 pessoas participam dos sorteios do Nota Paraná, porque CPF na nota é dinheiro de volta sempre. E esse foi o nosso Empreende Maringá de hoje. Até semana que vem. Agora vamos falar da odontologia paneirária. Lá na clínica você faz implante, próteses, tratamento de canal, tudo que você precisa na odontologia e também aparelho para parar de roncar. Lá na clínica é um verdadeiro centro especializado odontológico. Não é isso, doutor Henrique? Bom dia. Muito bom dia, Carlinhos. Tudo bem? Estamos aqui na clínica continuando com aquelas consultas especializadas para implantes dentários. As pessoas que estão com dúvida com implante, vão precisar fazer implante, tem que vir aqui fazer uma consulta de avaliação comigo, onde eu vou falar tudo sobre ela. O que ela precisa, quais são as indicações, qual é a queixa, o que serve realmente para ela, porque cada caso é um caso como a gente tem falado. Doutora Línia, quem vai falar de harmonização facial? A cerejinha do bolo. O paciente vem, faz a reabilitação, fica com um sorriso lindo, mas o rosto também pode ficar lindo, não é mesmo? Então você que precisa fazer botox, harmonização facial, preenchimento labial, vem aqui para a Panerari, tá? Nos procure. Panerari é demais, é a família Panerari atendendo a sua. Rua Lopes Trovão 151, sala 2, 3 e 4. Manda um abraço para toda a equipe lá da odontologia Panerari. Agora nós vamos ao nosso Afro Papo de hoje. Olá, bom dia. Iniciamos mais um Afro Papo. No nosso Afro Papo de hoje, bateremos um papo com o psicólogo, o Elton Nisterack, que é psicólogo, professor e também acabou de lançar o livro dele. Seja bem-vindo, Elton. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. E é justamente isso, Thaís. O nome do livro é O Despertar da Negritude, quando homens negros se defrontam com suas identidades. E ele foi lançado recentemente, na verdade tem pouco menos de um mês, foi feito o lançamento. E ele é fruto da minha pesquisa de mestrado. No mestrado, eu entrevistei homens negros aqui da região de Maringá, e o objetivo foi compreender como esses homens, frutos de relações interraciais, deixa eu mostrar a capa do livro, como foram os processos desses homens de se entenderem enquanto negros. Entendendo as trajetórias deles, entendendo o consumo de arte, entendendo cultura, entendendo os espaços que acessavam e passaram a acessar, entendendo as relações que tinham ou passaram a ter também. E nesse processo, nessas investigações, a gente foi compreendendo o que eles foram fazendo, do que fizeram deles. Então, dessa construção racial, dessa identidade, como que eles foram construindo essa identidade positivada, que inicialmente foi uma identidade negativada, sempre, ou quase sempre, atravessada pelo racismo. E aí eles narram para a gente, essas entrevistas estão presentes no livro, como foram esses processos que eles vivenciaram e como que eles transformaram essa identidade. E como a gente já bateu um papo um pouco antes, você fala que no livro também conta bastante da sua história, enquanto se entender, enquanto um homem negro. E você pode compartilhar algumas coisas que a gente vai encontrar no livro também, sobre a sua história? Sim, sim. Esse livro, ele é um... Na verdade, é uma investigação muito pessoal para mim, pois vim justamente desse espaço, que é o espaço que eu pesquisei, que eu investiguei. Minha mãe é uma mulher negra, meu pai é um homem branco. Por muito tempo, eu me identifiquei enquanto um homem pardo, sem entender exatamente o que significava ser pardo. E aí, quando acesso à universidade, começo a refletir sobre isso. O que significa ser pardo? O que significa ser pardo no Brasil? E a partir dessas discussões, dentro da academia, começo a repensar a minha identidade. E aí, a partir disso, surge esse tema para o mestrado. E algo importante a gente dizer também é que tanto a pesquisa do mestrado quanto o livro também tem presente. A minha orientadora foi a professora Silvia Mara de Freitas, do Departamento de Psicologia da UEM. No período do mestrado, eu recebi bolsa da Fundação CNPq. E o livro foi lançado pela editora CRV, que é uma editora de Curitiba. E, como você falou, nesse momento de graduação, tanto do apoio à pesquisa, como é importante estar nesses locais, e pesquisando questões raciais, e principalmente enquanto um homem negro nesse espaço. E como vem, Ciro, tanto esse espaço de professor, também de psicólogo, nesse local também, de estar mais próximo da masculinidade negra para você hoje em dia? Eu acho que é um local onde a gente... Acho que, por vezes, homens negros não tinham referências muito positivadas. De espaços onde a gente poderia estar, ou de representações que a gente poderia ter. Eu acho que a gente discute muito isso, representatividade hoje, às vezes de uma maneira um pouco banalizada, às vezes esvaziada. Mas acho que, nesse lugar, pelo menos, que eu penso a representatividade, é muito no lugar de figura do possível. Então, é possível estar nesse lugar de psicólogo, é possível estar nesse lugar de pesquisador, é possível estar nesse lugar de escritor, é possível estar nesse lugar de professor, enfim. E que, às vezes, a gente também se questiona. A gente questiona se a gente consegue, se a gente pode, se a gente tem capacidades, habilidades, enfim. Mas acho que são espaços possíveis para a gente. E acho que a gente, tanto você aqui, quanto eu em outros lugares, estarmos nesses espaços, é importante para os nossos, que nos assistem, que nos veem, poder enxergar esse e outros espaços como possíveis. Como se for esse local de positivar, que nós podemos estar em todos esses espaços. E para a gente saber mais do livro, poder acompanhar, conhecer um pouco mais do seu trabalho para além daqui, como nós podemos acompanhar, saber mais, comprar o livro também? Sim, sim. O livro, ele está à venda, tanto no site da editora, que é a editora CRV, quanto também no perfil da Amazon. Então, enfim, é fácil acesso. Tem outras livrarias, também tem a venda física, e algumas livrarias físicas. E as minhas redes sociais, enfim, para entrar em contato, é arroba wellingtonnisterac, tudo junto, minúsculo. Não tenho perfil profissional, esse é meu perfil pessoal, mas é possível também acessar o livro ou outras discussões a partir desse espaço. Você pode passar o WhatsApp também, né? Se for mais fácil da gente achar do que o perfil. Sim, sim. O meu WhatsApp é 449-8824-4965. Muito obrigada, Wellington. É um prazer te receber aqui, falando desse tema tão importante. Eu que agradeço, Thaís. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Obrigada. Até semana que vem com mais um Afropapo. Agora, quem tem um recado para você é o Antônio, do Solucionador. É isso aí, Carlinhos. Bom dia a você, bom dia a todos de casa. Olha, nessa manhã, eu quero mostrar para vocês um cliente super satisfeito, o Solucionador aqui de Maringá, que é o seu Carlos Aparecido, que já vai surgir aí na sua tela. O seu Carlos me viu aqui na TV, mandou o joinha, porque ele estava passando por uma situação bastante complicada, uma dívida de mais de R$ 46 mil. Falou com um dos nossos especialistas, teve direito à análise gratuita e o Solucionador conseguiu para ele incríveis 89% de desconto. Economizou muito dinheiro e está feliz da vida. Então, eu pergunto para você, qual é a sua dívida? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo bancário ou aquela dívida um pouco maior, aquela dívida de financiamento? Financiou uma moto, um carro, um caminhão, está passando por dificuldades? O Solucionador pode te ajudar. Não importa se você está sofrendo para pagar as parcelas ainda em dia ou se já tem parcelas em atraso. O importante é que você entre em contato agora com a nossa equipe, garanta a sua análise gratuita e descubra o quanto de desconto você pode conseguir, abatendo os juros, taxas, multas e serviços não contratados. Então, você que está ligado agora, nessa manhã gostosa de quarta-feira, já deixa o seu joinha no nosso WhatsApp, no 991-663-241. 991-663-241. Carlinhos. Bom, Antônio, obrigado, meu irmão. Deixe o seu joinha, tá bom? Internet ajuda a impulsionar a venda de livros no Brasil. Apaixonada por literatura, a Kel compra, em média, um livro por semana. Uma paixão adquirida na adolescência e que vai passando para a filha, de três anos. Comecei com ela com os livrinhos de banho, aquela coisa bem infantil, e ela chega a dormir com o livrinho abraçado, tem até fotinho dela dormindo com o livrinho abraçado, e ela, o livro, o livro, o livro, vai para a escola que é livro, volta da escola que é livro, então, a minha parte acho que eu estou conseguindo fazer. E cada vez mais leitores mirins estão presentes nas livrarias. Eu gosto de ver países de bandeira, diversidades, estados, assim. Faz com que eles comecem cedo a leitura, e isso é muito importante para eles, na vida escolar e acadêmica. De um ano para cá, as vendas de livros aumentaram 9%. Isso representou 400 mil livros a mais, tanto em lojas físicas como virtuais. A Semana do Consumidor, realizada no mês passado, ajudou a impulsionar as vendas. As livrarias também vêm sentindo os efeitos de um novo fenômeno da internet que colabora para o incentivo à leitura. Os influenciadores digitais de literatura. O pessoal, às vezes, está vendo um vídeo ali, rapidinho, no TikTok, está passando por alguma listinha de livros do cara, faz ali um recorte da página, traz para a gente. Então, realmente, assim, as pessoas, elas utilizam muito a plataforma, tanto do Instagram quanto do TikTok, para referenciar muito o que elas estão procurando de leitura hoje em dia. As editoras comemoram os bons resultados e o aumento na leitura. O livro é o principal pilar de transmissão de cultura e educação. Países em que temos maiores índices de leitura, a população se mostra mais engajada e é necessário para você ter uma população cada vez mais capacitada, mais educada, com a formação não só cultural, mas também técnico, profissional, avançado. E transforma a vida, né? Tipo, você consegue viajar, sair da sua casa e viajar com histórias maravilhosas. O pastor Hamilton, por exemplo, tem livro escrito, já vendeu bastante e está trabalhando para fazer o próximo. Falar com você, você não aguenta mais tanta dor de cabeça com um carro velho, mas essa semana você pode mudar essa situação. Com apenas R$ 5,00, você pode ganhar R$ 5.000 no primeiro prêmio, R$ 10.000 no segundo prêmio e uma moto CG Honda 160 cilindradas no terceiro prêmio. E um Fiat Fastback e também 10 giros da sorte de R$ 1.000 cada. Você não aguenta mais tanta dor de cabeça com um carro velho? Para! Você pode mudar essa situação já logo neste final de semana. E sabe o que é melhor? Por apenas R$ 5,00. Com apenas R$ 5,00, você pode ganhar R$ 5.000 no primeiro, R$ 10.000 no segundo, uma Honda CG no terceiro, um Fastback no quarto prêmio, e mais 10 giros de milão é mais uma semana por R$ 5,00. Ou vai ficar balangando o beijo com um carro velho? Corre lá e compre o seu, essa promoção vai acabar. Marchar um carro ali também, eu vou falar pra você, hein? Carro velho ninguém aguenta, né? Por isso, você faz o seguinte, compre o seu Vale de Sorte por apenas R$ 5,00 e então concorra a esses prêmios maravilhosos. Compre o seu agora mesmo, no site, no aplicativo ou no ponto de venda mais próximo da sua casa. O Vale de Sorte vem mudando a vida das pessoas e ajudando a Santa Casa. Vou chamar o meu amigo Pastor Hamilton aqui, porque as pessoas precisam demais, Pastor, demais de Espírito Santo de Deus, de palavras de amor. Eu acho que hoje falta pra muitas pessoas um pouco mais de amor. Se as pessoas se dessem mais às outras, se pudesse ganhar tempo, né? Ajudando as pessoas. Não só, ah, eu não tenho nada pra dar. Vai conversar. As pessoas precisam de boas conversas. O pastor, eu sei que você faz muitas visitas e lá na Igreja Presbiteriana, a qual eu pertenço também, o pastor tem os nossos irmãos que vão visitar as pessoas. Nós precisamos de oração. Eu queria que você terminasse o programa de hoje. Você tem dois minutos pra falar aí sobre um capítulo da Bíblia e terminar com uma oração pra nós, hein? Obrigado, tá? Gente, fica com o Pastor Hamilton aí, tá? Palavra do Senhor nos diz Jeremias 33, 3 Clama a mim e responde a ti. Eu queria que você aí na sua casa ou no seu carro, onde você estiver, ligasse o seu pensamento a Deus. eu vou aqui interceder pra que o Senhor nosso Deus te alcance nesta manhã pra que os cuidados do Senhor estejam sobre você e sobre a sua família. É como o Carlos disse, realmente, nós precisamos de mais amor. Muitas vezes nós começamos o nosso dia com notícias ruins, com palavras pesadas, pensamentos ruins, o tempo todo martelando na nossa cabeça. E o desafio de fazer o bem está proposto todos os dias. Cabe a nós escolher o melhor caminho. Senhor, eu sei que muitas famílias estão nos assistindo nesta manhã. Eu sei, Pai, que o Senhor conhece cada coração, cada necessidade. Eu sei que o Senhor sabe o que cada um está passando. por isso, por isso, neste momento, eu te peço, meu Deus, entra neste lar, entra neste carro, entra neste coração, entra nesta empresa. Meu Deus, eu quero apresentar diante de Ti a necessidade individual de cada um. Eu quero abençoar as famílias, eu quero abençoar cada lar, eu quero repreender todo um mal e quero profetizar saúde, paz, alegria, que os cuidados do Senhor estejam sobre todos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor, que a graça de Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai esteja com você e com toda a sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Amém.